Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo, hoje numa sala diferente, não consegui pegar a sala de sempre com luz natural, luz do dia, mas vamos lá, vamos ver se dá certo nessa sala aqui também. Bom, esse vídeo é para falar um pouquinho da despedida de um aparelho de celular, que é esse aqui, deixa eu até colocar na inicial, hoje eu estou, pouco tempo depois dos três meses de uso, eu estou passando o iPhone 8 Plus para frente, então eu estou vendendo o aparelho, já consegui uma pessoa, uma nova dona para ele, eu vou entregar o aparelho hoje e eu queria comentar um pouquinho como é que foi este tempo de uso, o que que acontece? Eu preciso aí para teste, para conhecer um pouco melhor, eu preciso de um iPhone 10 e não dá, é impossível comprar o iPhone 10 e manter o 8 Plus ao mesmo tempo, então eu comprei o 8 Plus, fiquei um tempo com ele, consegui gerar bastante conteúdo e agora eu vou ter que passar ele para frente para poder chegar no 10, né? E aí, como é que foi esse período e o que que eu espero dessa transição? Bom, eu gostei do aparelho, ele ainda segue o padrão dos modelos anteriores, né? Com principalmente com essas bordas aqui bem grandes, mas em contrapartida eu gostei muito da bateria dele, a bateria dava com folga o dia inteiro, chegava sempre com bastante carga em casa, mesmo usando bem, gostei também, gosto também do som estéreo, também eu vou encontrar no novo modelo, mas aqui eu sempre tive a impressão de que eu tinha ou não digo mais volume, um pouco mais de qualidade, um som um pouquinho mais encorpado provavelmente por conta do espaço para os alto-falantes, que é maior do que no modelo mais novo. Eu acho que o aparelho, apesar dessa carinha aqui mais antiga, ele está rodando super, super bem, principalmente quem gosta de game, game pesado mesmo, de verdade, você pode colocar o que for, que ele aguenta para valer, então isso também é um ponto super positivo e os softwares são bem desenhados no iOS, isso é uma coisa que eu venho notando assim, na verdade eu acompanho esse mercado desde o início, né? Desde antes, né? Do início, desde o tempo de Symbian, desde o tempo de Nokia e eu conheço bastante, né? De implementação de software e é impressionante que existe uma diferença na implementação, parece que os softwares são melhor acabados, não digo nem visualmente, eu acho que a parte, a parte técnica mesmo, parece que existe um cuidado maior nos desenvolvedores, ou talvez a plataforma seja mais, não sei se mais fácil, melhor para desenvolver, mas enfim, os aplicativos me parecem melhores, não todos, mas alguns você nota de diferença sim, mas nada que me faça trocar, né? Um Android por um iPhone, isso é tudo questão de gosto e necessidade de cada um. A questão do relógio, né? Do relógio aqui da, da, o Gear S3 da Samsung, né? Eu senti que realmente ele ficou um pouco ruim, ele sincroniza, ele recebe as notificações, ele faz quase tudo bem, mas ainda ficou uma partezinha ali que não ficou 100%, ele depende de dois perfis, é, para você poder fazer o Bluetooth funcionar para ligação, para receber e fazer ligação, então, assim, não é perfeito, tá no caminho, depende da Samsung, obviamente, né? Implementar esse software um pouco melhor, mas já é, assim, um, um, um ganho incrível você poder usar um, um relógio, tanto no Android quanto no iOS, então, é um relógio que você compra e se mudar de plataforma amanhã dá para continuar com ele, mesmo com esses pequenos detalhes. A instalação de aplicativos é muito demorada, às vezes não dá certo, às vezes você vai instalar, sei lá, 20, acho que eu devia ter uns 50 megas, megas, né? De, de, de watch faces e outros pequenos programas, pouquíssima coisa, mais do que vinha mesmo nele, para fazer as atualizações e para sincronizar tudo isso, é, às vezes você não consegue, fica dias e tem que ir de pouquinho, porque cai a conexão, então, assim, não é uma implementação perfeita, mas dá para usar. E câmera, gostei bastante, ainda acho que a câmera do Note 8 ou do S8, S8 Plus, agora do S9, S9 Plus, eu ainda acho um pouquinho melhor em baixa luminosidade, mas a câmera do iPhone é excelente também, dá para você usar tranquilo. Então, assim, no geral, eu acho que o aparelho é muito bom, é uma excelente alternativa, o preço, quando eu comprei, era praticamente o mesmo preço do Galaxy Note 8, perde, obviamente, na produtividade, por não ter a canetinha, mas você ganha em outros aspectos, estabilidade de software, no meu caso, que trabalho com novos negócios, é bem interessante ter um iPhone nas mãos, porque sempre sai coisa nova para o iPhone primeiro, então, preciso pesquisar, preciso experimentar coisas novas, aplicativos, soluções, games novos, e é muito importante ter um iPhone na mão, tá? Mas, assim, em, para quem é um usuário comum, eu vejo que estará bem atendido tanto por um sistema, quanto pelo outro, e com certeza o, é, iPhone 8 Plus é um excelente aparelho, eu acho que a única coisa é aprender a conviver com essa questão aqui das bordas. Então, se você não ligar para essas bordas, muita gente até gosta, porque você segura o telefone sem, é, sem atrapalhar a área de visualização, ou sem ter que ficar aqui na borda, você tem um pedaço aqui do próprio celular, ó, para segurar sem atrapalhar a tela, então, muita gente gosta disso, eu acho legal também, mas, obviamente, o, o modelo mais novo, ele tem um apelo maior por ter a tela inteira, ele é mais próximo do que a gente vê até no, é, Note 8, no S8, S8 Plus, que são bordas extremamente finas, então, é uma tendência, não tem muito como fugir, mas, esse aparelho ainda, eu acho que é altamente recomendável, primeiro, vamos, é, para fechar esse vídeo, mostrar o que que vale a pena nesse aparelho, na minha opinião, né, tirando performance, tirando estabilidade, tirando atualização, sempre em dia, tal, o que que eu acho que vale a pena nesse aparelho? É, primeiro ponto, assistência técnica da Apple, até vale para todos, mas, é, vale a pena mencionar, tá, então, além, né, de estabilidade, atualizações, tudo, eu acredito que assistência técnica seja um ponto super favorável, agora, neste aparelho especificamente, o que que vale a pena? Vale a pena o preço, que ele é consideravelmente mais baixo do que o preço do iPhone X, segunda coisa que vale a pena, o botão, muita gente gosta do botão ainda, não se acostuma em não, em ter os gestos, não o botão, então, realmente faz uma diferença para muita gente, então, é importante ter o botão, se para você é importante, acho que esse é o aparelho certo, e, terceiro ponto, a grande quantidade de capinhas que você encontra no mercado para esse aparelho, porque ele é um aparelho que ele tem esse, esse jeitão aqui, é, há duas gerações, então, a capinha do 7S Plus, é isso? Não, 7 Plus, né, eu confundo, 7 Plus, ela é compatível com o 8 Plus, então, ou Plus, se você preferir, então, como elas são compatíveis, você tem muita capinha aí para encontrar no mercado, isso é um ponto positivo, um ponto legal, porque você consegue preços bons e capinhas super diferentes, então, são os pontos que eu acho que valem a pena, basicamente, preço e acessórios, e o botão para quem não consegue desapegar do botão, tá? De resto, eu acho que, é, quem tiver um dinheiro a mais aí, ou uma viagem marcada, tal, acho que vale a pena pensar no iPhone X direto, tá bom? Mas, é isso, custo-benefício, em matéria de top de linha da Apple, eu acho que o 8 Plus é uma excelente escolha, falou? Então, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, não esqueçam de compartilhar esse vídeo, fazer inscrição no canal, deixar o like, que ajuda bastante, falou? Abração para vocês, tchau, tchau!